Pabllo, boa noite. Mais um jogo em que você acabou marcando gol e um ataque diferente hoje, o Marcelo Cirino começando ali do lado de vocês, o próprio Tiago falou que em alguns momentos o Cirino até fez a função de centroavante. Como é que está sendo para vocês? Trocam-se peças, a gente até falou da defesa, que também é a mesma situação, mas não se cai o nível de produção. Quem está no banco está correspondendo e quem está dentro de campo está correspondendo ainda mais. Bom final de tarde a todos. Essa pergunta até eu já respondi a outra vez, que perguntaram do nosso ataque, se não me engano na época a gente estava até os atacantes ali fazendo pouco gol na época, e eu falava que o nosso ataque é um ataque muito forte, muito forte para o Campeonato Brasileiro. E os jogadores que entram, igual o Tiago falou, poupou alguns jogadores, enfim, para o cara entrar fresco, entrar bem, e a gente volta naquela época do Paulo Autori, que tinha a questão do rodízio, de rodar, enfim. Isso mostra que os jogadores estão preparados. Você tem Marcinho, você tem Rony, você tem Marcelo, você tem Nicão, você tem Bergson. Se eu começar a falar de todos aqui, é capaz até de esquecer. Enfim, a equipe está muito contente com o ataque, as coisas estão acontecendo bem, os laterais estão fazendo a sua parte, que é chegar e fazer o cruzamento da melhor maneira possível, os volantes também. Isso faz com que a gente ajude muito. E tem dois jogadores que são os meios do nosso time, que é o Guilherme, que é o Rafael Veiga, que também estão dando conta do recado, estão fazendo gols, enfim. Então, a nossa parte ofensiva, não importa quem joga, eu já falei isso várias vezes, sempre vai estar muito bem. Para não se deixar esquecer, também tem o Plata, enfim. Então, é um ataque muito poderoso, um ataque muito forte, e os gols estão acontecendo, e a equipe está vencendo, isso que vale. Pablo, como é que foi a preparação específica para este jogo? Levando em conta todo o desgaste lá da viagem para a Venezuela, o retorno, tanto a ida quanto o retorno, foram bem desgastantes. E também a posição do Paraná, oito pontos, entrou em campo hoje, oito pontos atrás do penúltimo colocado. Como é que foi encarar um adversário assim? Vocês sentiram que, principalmente depois do 2x0, até por essa situação, o time do Paraná já deu uma amainada a mais, assim, até no jogo? É o único clássico que a gente tem na Série A, a gente tem que entrar 100%, campeonato à parte, a gente sabe disso, e como sabe que é o único time da cidade que iria jogar contra a gente, a gente tinha que vencer, ainda mais jogando em casa. Então, a preparação foi muito boa, a gente fez uma viagem longa, até alguns de vocês estavam conosco, sabe que foi muito desgastante, teve gente que não dormiu no voo, enfim. Mas já falei isso outras vezes também, a parte de fisiologia do clube é fantástica, faz com que os jogadores estejam sempre perfeitos, em perfeitas condições para jogarem. A parte de fisioterapia, enfim. Então, está todo mundo de parabéns, acho que é um trabalho conjunto, é um trabalho que tem que estar todo mundo unido e tem que estar todo mundo empenhado para se recuperar. Então, a equipe está de parabéns. Quando eu falo equipe, eu falo o clube todo pela forma que lidou jogar esse jogo e aproveitar agora a semana para descansar e trabalhar forte, porque a gente sabe que domingo que vem também já tem outra pedreira. O que representa, Pablo? Três vitórias seguidas, falando em Atlético, e agora, para você, 13 gols na temporada, se eu não me engano, é o décimo no Campeonato Brasileiro, já está mirando em artilharia, brigar ali com o Gabigol, etc., etc.? Eu não tenho esse objetivo de ser artilheiro, não. Eu quero ajudar a minha equipe, fazendo gols, dando assistências, acho que a minha função é essa. Então, eu tento fazer as coisas da melhor maneira possível. E, falando das três vitórias, a gente teve, antes das três vitórias, três derrotas, que nos custou muito caro. Acho que se a gente tivesse feito, sei lá, quatro pontos ali naquela altura, a gente estava mais em cima da tabela. Então, essas três vitórias foram fundamentais. A gente sabe que jogar na arena aqui, a gente tem que vencer. Só que a gente também tem que pensar e mentalizar um pouco em ganhar no Campeonato Brasileiro fora de casa. É uma situação que já se arrasta há muito tempo. Então, a gente tem que fazer da mesma forma que a gente joga aqui, joga fora e vencer a partida. Ser um pouco mais malandro, enfim. Então, a gente tem que estar muito concentrado, porque a equipe do Santos é uma equipe que vai nos dar trabalho e a gente precisa vencer fora. Então, a gente tem que estar muito concentrado para vencer essa partida, porque a gente precisa vencer fora. É uma coisa até, cara, estranha de falar. Não temos uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Isso é inadmissível pelo tamanho do clube, por tudo que o clube representa. Enfim, a gente tem que vencer fora também. Pablo, apesar de ser importante vencer fora de casa, essa foi a oitava vitória do Atlético dentro da Arena da Baixada. E na saída ali do jogo, o Wellington falou que com o Thiago conseguimos recuperar esse espírito guerreiro, marcar, pressionar e fazer gols. O Thiago até falou aqui de algumas mudanças táticas, técnicas. Queria que você falasse sobre esse espírito guerreiro desse novo Atlético com o Thiago Nunes. O Thiago pede para o time jogar, ser vertical. Ter a posta de bola, sim, que é uma herança que a gente tem do Fernando Diniz, muito positiva. E ter a posta de bola sendo vertical, jogando para frente, finalizando várias vezes ao gol, isso faz com que a equipe vença as partidas, principalmente jogando em casa. Aqui em casa a gente tem que fazer o adversário sofrer. Da forma que a gente joga com o campo que a gente tem aqui, o campo rápido, que nos favorece, em termos de jogo, da forma que a gente quer jogar, a gente tem que fazer o adversário sofrer. Eu acho que isso que o Thiago nos passou para a equipe ser vertical, claro, teve uma mudança tática, obviamente, mas ele pediu muito para a gente chegar no fundo e terminar a jogada, matar as oportunidades. E isso vem acontecendo e acontecendo muito bem. Pablo, você já até falou um pouquinho com relação a essa situação do rodízio, de revezar, e hoje aconteceu, desses três atletas ficarem no banco. Claro que você pode responder por você, mas pelo que você sente do elenco, o Atlético está preparado para isso? Porque às vezes fica a dúvida na cabeça do torcedor. O jogador gosta de ficar de fora da partida? Como é que vocês encaram e administram isso? O Thiago até falou, claro que não gosta, mas respeita a opinião. Eu, particularmente, não gosto de ficar de fora. Eu quero sempre estar jogando. Eu acho que até eu venho jogando em sequência já faz muito tempo. E aproveitar esse descanso agora que vai ter, porque depois a gente começa outra, rotinas de jogos um atrás do outro. Obviamente que o jogador não fica feliz, fica meio rabugento e tal, mas o Thiago é muito claro, ele conversa em particular com os jogadores, explicando toda a situação, enfim. E isso é uma coisa que já está na rotina do clube, essa questão do rodízio. Então, os jogadores têm muita consciência que também é necessário entrar jogadores frescos, 100%, para ajudar a equipe. Pablo, quando o time estava lá, afundado na classificação, lá embaixo, e ganhou aquele jogo bem do Penharol, teve o jogo da volta, foi muito bem, o comentário geral, na análise, até entre o torcedor, o negócio é se livrar lá de baixo, no brasileiro, e focar na sul-americana. Você acha que já chegou nesse nível? Dá para focar agora mais na sul-americana? Ou o atlético tem objetivo no brasileiro? Não, tem objetivo nas duas competições. São duas competições difíceis, obviamente. Claro, a possibilidade de você ser campeão na sul-americana hoje está muito mais próxima que no campeonato brasileiro. Mas, no campeonato brasileiro, a gente tem que almejar coisas grandes. Por que não? Se a gente pode. Então, a gente está focado nas duas competições. Não tem essa questão de privilegiar uma ou outra, não. A gente está focado nas duas, porque sabe da importância das duas competições para o nosso time. Pablo, eu te fazer a pergunta que eu fiz para o Thiago Nunes. Essa semana vai ser bom para recuperar, acredito eu, que vocês estão bem desgastados, muita gente com questão física. E alguns ficaram no banco hoje, mesmo assim, alguns jogaram no sacrifício, dá para perceber. No que vai ser importante essa semana cheia, além dessa recuperação? O Thiago Nunes falou bastante da questão defensiva, que algumas coisas incomodam ele. Você, que é um cara que gosta de ver, analisar, estudar, ver os números, o que você acha que dá para melhorar nessa semana, além dessa recuperação? Como o Thiago falou, nós vamos ter dois dias de descanso, obviamente, para esquecer um pouco a rotina do futebol, aproveitar a família, enfim. E depois, na hora que voltar, óbvio que ele vai corrigir algumas coisas, porque quando tem jogo um atrás do outro, quarto domingo, quarto domingo, enfim, viagem, se você tem pouco tempo para treinar, e quando você tem uma semana cheia, assim, que a gente fala, é bom para a equipe, como que eu vou poder dizer essa palavra? Para se reestruturar, para corrigir os pequenos detalhes. Eu acho que é isso que o Thiago, com certeza, vai fazer. Mas deixe a gente aproveitar a folga também, que é importante. Pablo, aconteceu uma coisa engraçada na transmissão da Globo hoje, não sei se você está sabendo ou não, estava passando o Flamengo e o Atlético Mineiro, e o Luiz Roberto pintou a bolinha lá, gol do Atlético, gol do Pablo, jogador da seleção brasileira, ele teve um ato falho, confundiu com o Pablo do Bordeaux. Então, eu quero saber se você acha que o Tite está te observando nessa boa fase, fazendo gols, jogando bem, sendo elogiado o Brasil inteiro, você acredita que está sendo observado? Acho que todo jogador no futebol brasileiro está sendo observado. Com certeza, o treinador da seleção brasileira, o Tite, é um cara que todo mundo conhece, sabe que ele é um cara muito ético, um cara muito justo, e com certeza ele está observando, não só eu, como todos os outros jogadores do Campeonato Brasileiro. Eu estou muito feliz com a minha fase, que nem eu disse, o sonho que todo jogador tem de vestir a camisa da seleção brasileira, isso é uma coisa lógica para quem sonhou em ser jogador de futebol aqui no Brasil, é vestir a camisa amarela, representar a seleção, mas, claro que não é uma coisa que tira meu sono, eu só espero fazer o melhor trabalho no meu clube, ajudar meus companheiros, que isso que está valendo. Se acontecer, vou ficar muito feliz, com certeza, e deixo as coisas acontecendo naturalmente, que eu prefiro assim.